Bom dia a todos! O Mestre sempre, em todas as suas falas, que ele aqui deixou através dos nossos irmãos mais velhos, que um deles são os apóstolos, que nós precisávamos nos conhecer. E para que a gente descobrisse quem somos nós. E essa é a reflexão nossa do dia. Nossos maiores defeitos. Do livro Momentos de Reflexão. Para descobrir quais são os nossos maiores defeitos, basta observar o que mais nos incomoda nos outros. Isso não nos incomodaria se não tocasse uma área sensível em nós mesmos. A origem de toda dor, a raiz de todo sofrimento, ainda está no apego. Nós nos agarramos às nossas ilusões de conforto e segurança e sentimos quando essas ilusões nos são arrancadas. Mas o mundo não costuma ser complacente com as ilusões justamente para nos ensinar o desapego. Se você se agarrar à semente, ela jamais terá a árvore. Não existe nada de permanente. Não existe nada imutável. Não existe nada de duradouro. O homem busca a imutabilidade, crente de que ela lhe dará segurança. E se angustia a não encontrar permanência em coisa alguma. Pois somente a mudança é permanente. Em sua busca, o homem está sempre mudando. Mas seus olhos voltam-se tão completamente para fora de si. Que ele nem percebe. Os objetos são nosso olhar que nos é devolvido pelo mundo. Vemos fora de nós um reflexo do que somos. Se não gostamos do que somos, não gostamos do que vemos. E vice-versa. Vamos procurar nos conhecer para poder fazer resplandecer dentro de nós uma solução das nossas perguntas íntimas. da nossa própria vida. Bom dia a todos!